Boa noite. Começamos agora mais uma edição do programa Voz de Fé, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Campina Grande com parceria da TV Itararé. Neste sábado, 15 de junho, é o dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa e sabemos que quando se chega à melhor idade, o cuidado é essencial. Mas infelizmente, não é assim para todos. Ainda encontramos muitos casos de abusos e violência. E para falar e refletir sobre este dia, conversaremos hoje com Rosa Amélia, coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na nossa diocese. Rosa, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui novamente. E para começar, qual o trabalho da Pastoral da Pessoa Idosa? Como funciona esse acompanhamento? A Pastoral da Pessoa Idosa tem como missão evangelizar e promover o resgate da dignidade da pessoa idosa. Através de visitas domiciliares que os líderes comunitários fazem, realizam. E nós acompanhamos alguns indicadores que vão ser preventivos contra alguns males da saúde e educativo. Então, fazemos este elo de ligação entre a família e os mecanismos sociais que promovam saúde e garantia de direitos da pessoa idosa na família e na sociedade. Rosa, atualmente o Brasil tem 30 milhões de idosos, não é? E ultimamente a gente acompanha cada vez mais casos de maus-tratos. A Pastoral recebe muitos casos de denúncias, acompanha muitos casos desse tipo. Desses 30 milhões de pessoas idosas no Brasil, 56% são de mulheres. Então, a violência doméstica atinge basicamente as mulheres. Infelizmente, nós recebemos algumas denúncias que encaminhamos para os órgãos competentes. Então, as mais comuns são de abuso patrimonial. Existem vários tipos de violência e um deles é a violência psicológica, a violência patrimonial. Infelizmente, depois dessa população ter construído sua família, contribuído para o desenvolvimento do país e quando chega na fase que deveria ter uma vida digna, são maus tratados, sofrem maus tratos, infelizmente, dos próprios familiares. Então, quando chega até nós, nós encaminhamos, temos uma parceria com a Pastoral de Acesso à Justiça, que tem nos auxiliado bastante e nós encaminhamos também para os órgãos competentes, como a Delegacia do Idoso, o Ministério Público, bem como a gente orienta o DISC-100, porque é um mecanismo nacional que viabiliza os encaminhamentos de uma forma mais ágil. Rosa, como denunciar um caso de violência para a Pastoral do Idoso? A primeira orientação da Pastoral é o diálogo, o diálogo com a família, que muitas vezes está naquela rotina tão estressante que não se dão conta que o que está acontecendo seja maus tratos. E aí nós trabalhamos também numa rede de solidariedade, numa rede socioassistencial, que também tem a obrigação de proteger essa pessoa idosa, porque é a obrigação da família e de toda a sociedade cuidar de quem já cuidou de nós. Então, a Pastoral da Pessoa Idosa, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, elaborou essa cartilha, onde tem todo tipo de maus tratos, as tipologias, e orienta como e onde denunciar. Então, é um auxílio, um apoio. Então, também nós temos advogados, tem líderes que são advogados, são líderes que compõem vários, que é uma equipe multiprofissional. Temos advogados, temos nutricionistas, temos muitos assistentes sociais, que nós temos também que ter, celebrar parcerias com os CRAs e os CRAs dos municípios. Rosa, diante da cartilha, profissionais aí que estão auxiliando a Pastoral, além desses que são profissionais, tem algum tipo de formação, algum tipo de capacitação para os novos agentes? A Pastoral da Pessoa Idosa capacita os líderes com material riquíssimo, que são elaborados, todo o material elaborado pelos médicos do Ministério da Saúde. E também tem uma assessoria jurídica. Então, para poder fazer uma visita com qualidade, acompanhando todos os indicadores, tem que se passar por uma formação. Então, essa formação vai dar embasamento teórico e prático na caminhada do dia a dia, para que possa se fazer esse enfrentamento, sendo ponte entre a família e os mecanismos sociais que garantam e que promovam e garantam esses direitos à pessoa idosa, que infelizmente são negligenciados e são negados. Rosa, a Pastoral aqui na diocese tem 14 anos, não é isso? E como está a evolução da Pastoral aqui na nossa diocese durante esse tempo? A nível nacional, a Pastoral da Pessoa Idosa é muito recente. Ela vai fazer 15 anos em novembro, quando foi criada por doutora Zilda Arnes. Mas no município de Campina Grande, na diocese de Campina Grande, tem apenas 14 anos. Então, ela é muito nova. Nós estamos presentes em 25 paróquias e em Campina Grande, apenas em 10 paróquias. Então, fica aqui meu apelo para todas as paróquias se organizarem para que a gente possa implantar essa Pastoral tão necessária diante de uma realidade do crescimento da população idosa. Então, tanto a sociedade como a igreja tem que se preparar para acolher e acompanhar esses idosos com muito carinho e de uma forma amorosa para que eles tenham dignidade e qualidade de vida. Rosa, agradecemos novamente sua participação aqui, por me esclarecer para a gente um assunto que é tão importante e necessário para a nossa diocese e para toda a nossa cidade. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar as ações da Pastoral e faço o apelo àquela Pastoral que ainda, aquela paróquia que ainda não tem a Pastoral implantada, que nos procure na diocese, na cura diocesana, que nós, a equipe diocesana, fará essa capacitação com todo prazer. E você que nos acompanha, se conhecer algum idoso que possa estar em situação de violência, além de procurar a Pastoral da pessoa idosa, você pode também procurar os órgãos públicos competentes. A Delegacia do Idoso, através do contato 3337-7337, o Ministério Público 3321-2166 e o DISC-100. O programa A Voz da Fé fica por aqui, agradecemos a sua companhia e ao longo da semana você pode acompanhar a Juntista Jadio Sese nas nossas mídias sociais. Até o próximo programa e boa noite. A Voz da Fé fica por aqui, agradecemos a sua companhia e a sua companhia e a sua companhia.